A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL M'ciumia na mae Gume kanongaka M'ciğimia na mae Gume kanongaka O emg ayonu wakavé M'ciumia na mae O emg jone kanongaka O emg Ya na ma M' joystickia na mae Mimar karawana O emg ali me ef mai ef M'ciumia na mae Mimar silu wana Onde você é? Amém. 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 Amém.